Hoje vamos fazer umas coxinhas de frango, coxinha da asa, coxa eu não como, só da asa, com uma abobrinha verde, ó. Deixar um pouquinho mais, depois eu boto um temperinho e um milho verde ali, ó. Adoro isso aqui, ó. Milho verde e temperinho, nossa. Então, por enquanto, é isso aí, ó. O Bito já fez carne de gado, arroz, feijão, já jantou. Aqui é tudo separado, cada um gosta de uma coisa. Ele já jantou e agora eu tô fazendo a minha janta, ó. A minha janta é isso aqui com arroz branco. A minha janta é isso aqui com arroz branco, já jantou, 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 Obrigado.